Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseira feita com fecho, gente. É isso mesmo. Olha a delicadeza, super delicada. Tenho certeza que vocês vão amar aí o vídeo de hoje. Já tem o passo a passo desse modelinho no fio de silicone, tá? Então, tá aí no canal pra você que não viu ainda. E hoje eu resolvi trazer esse mesmo modelo agora no fecho. Super prático também na hora de usar. Olha a delicadeza que fica toda chique, toda charmosa. Olha que bonitinho que fica. Uma gracinha, né? Desde já, se vocês gostaram, já vai deixando aquele joinha. Se inscreve aí no canal. Pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia e tem um passo a passo diferente aqui pra vocês. Também vou estar deixando os links das minhas redes sociais aqui na descrição pra vocês irem lá me seguirem, certo? Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó, gente. Então, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa linda pulseira vai ser de pérolas da número seis. Eu vou usar nessa cor perolada, essa cor mais branquinha. E também nessa cor dourada. Então, vou usar duas cores das pérolas número seis. E pra fazer a parte do acabamento na hora que vai colocar o nosso fecho, eu vou tá usando as pérolas de três milímetros. Eu vou usar também nessa cor aqui perolada, mas branquinha. Um pedaço de fio de nylon, vou usar nessa numeração, mas pode ser a 030, que também vai dar super certo. O tamanho eu vou estar deixando passando aqui na tela, que eu não fiz ainda e vou fazer aqui junto com vocês. Um fecho, esse fecho que eu vou estar usando é de 12 milímetros, fecho lagosta. Três argolinhas também de cinco milímetros, certo? Ou pode ser também seis milímetros. Uma agulha, uma tesourinha pra estar me auxiliando e um alicate. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição pra ficar mais fácil aí pra vocês. Ó, gente. Eu voltei aqui, já passei meu fio por dentro da minha agulha, certo? Então, se não passar com facilidade, ó, só dá uma mordidinha assim na ponta igual eu fiz, tá? Que você consegue passar aí tranquilamente. E agora aqui pra gente iniciar, eu vou iniciar com as pérolas de três milímetros. Eu vou tá colocando aqui na minha agulha nesse início cinco pérolas de três milímetros. Ó, gente. Então, eu coloquei cinco pérolas de três milímetros, certo? Aí, eu peguei mais uma da número seis e eu também vou estar colocando aqui. Então, nesse início ficou assim, cinco pérolas da número três e uma da número seis, na cor branca. E eu vou levar até no final do meu fio. A gente tem que ficar atento às cores, tá, minha gente? A ordem das cores aí. Levei até o final do fio e agora aqui é só amarrar, tá? Então, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e amarrar. Vou dar uns dois, três nozinhos aqui. Na verdade, uns três nozinhos só pra garantir, né? Então, aqui tinha dado um, aí aqui eu já dou dois aqui de uma vez e daí eu tento esconder aqui por dentro dessa número seis. Esse nozinho pra ficar com o acabamento perfeito. Ó, daí vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí, aqui é onde a gente vai colocar a nossa argolinha depois no final, nosso fecho. Então, meu nó tá aqui do ladinho da número seis, eu já entro por dentro dela pra mim poder esconder. Então, eu entro por dentro dessa número seis, vou puxar, dá uma puxadinha aí de leve que a gente consegue esconder, ó, dessa forma aqui. Ó, vou puxar aqui, muito cuidado pra não acabar varando aqui do outro lado, certo? Se varar, a gente empurra de volta e ela entra. Aí, gente, ficou essa pontinha aqui onde a gente vai cortar, tá? Então, essa pontinha que a gente amarrou, a gente corta. Deixa eu achar ela aqui. E eu vou cortar bem rente a pérola ali, certo? E agora aqui a gente vai dar continuidade. Eu vou tá colocando aqui na minha agulha, nessa ordem aqui. Cinco pérolas agora da número seis na cor branca, certo? Muito atenta a ordem, igual eu falei pra vocês. Então, cinco pérolas da número seis na cor branca. Daqui em diante a gente só vai trabalhar com as números seis, certo? E agora aqui eu coloquei cinco pérolas da número seis na cor branca. E eu vou colocar aqui novamente mais quatro pérolas na cor dourada. Dourada, todas na número seis. Quatro pérolas agora na corzinha dourada, certo? Então, só pra vocês entenderem. Eu sempre coloco mais na cor branca do que na cor dourada. E da onde meu fio está saindo, eu sempre vou voltar por trás. Lembrando que a gente sempre vai voltar por trás da cor na pérola branca, certo? Então, aqui da onde está saindo, eu tenho um nozinho aqui que eu vou tentar passar de lado pra ele não sair, ó. Certo? Voltei por trás com a minha agulha. E agora sim, ó, vou puxar, tá? Eu preciso agora sair nessa pérola aqui, ó. Nessa última pérola lá do topo na cor branca. Então, da onde está saindo meu fio aqui, eu só vou andar por dentro dessas cinco aqui, ó. Então, aqui tem quatro e cinco. Nessa quinta pérola, essa última branquinha que eu preciso sair pra dar continuidade aí ao meu trabalho. Então, sem segredo aqui, só vou andar mesmo, tá? Ó, e sai aqui onde eu falei pra vocês. Aqui eu vou virar do meu lado direito. Igual eu sempre falo pra vocês, eu sempre gosto de trabalhar aqui, ó. Meu lado direito. Agora tá saindo aqui desse lado. Ó, e agora aqui novamente a gente vai colocar a mesma ordem que a gente colocou de pérolas aqui, aqui novamente. Ó, gente, então, cinco pérolas na cor branca, certo? Na número seis. E agora aqui, quatro pérolas na cor dourada. Ó, quatro na cor dourada. Ficando assim, nessa ordem aqui de pérolas, certo? Da onde está saindo meu fio aqui, novamente, a gente volta por trás. Lembra que eu falei que a gente só volta por trás das brancas, ó? Que essa branca sempre vai estar no topo. E vou puxar. Ó, daí vai intercalando os lados. Aqui a gente tem as douradas do lado direito e agora do lado esquerdo. E agora aqui de onde está saindo meu fio, aqui novamente eu vou subir por dentro das cinco pérolas números. Das cinco pérolas brancas, tá? Que a gente acabou de colocar por dentro somente das brancas, tá? A gente sempre sobe por dentro das brancas. Pra gente poder sair aqui no topo. Ó, aqui no topo, aqui nessa última aqui. Pra gente dar continuidade. Vou virar meu trabalho pra cá, meu lado direito. Certo? E agora aqui, a mesma ordem de pérolas que a gente colocou, eu vou colocar aqui novamente no fio, tá bom? Ó, gente. Então, eu coloquei, ó, nessa ordem, a mesma ordem aí que eu falei pra vocês. Primeiramente, cinco na corzinha branca e mais quatro na cor dourada. Da onde está saindo aqui o meu fio, eu simplesmente volto por trás. Ó, tá saindo aqui e eu volto por trás, dessa forma aqui. E vou puxar. Vou subir por dentro dessas cinco aqui novamente pra mim sair lá no topo e dar continuidade, tá? Então, o processo, gente, é sempre o mesmo. A ordem das cores, sempre a mesma. Quantidade das pérolas, sempre a mesma. Eu vou fazer até dar mais ou menos o tamanho que eu quero. Já vou adiantar o vídeo. Barulho, como sempre, né? Daqui em diante, eu vou adiantar o vídeo, gente. E vou fazer até o tamanho aí que eu acho um tamanho bom, tá? Aí, quando eu tiver no finalzinho que eu for fazer essa última argolinha lá do outro lado, com as pérolas número três, daí eu volto aqui junto com vocês, porque a gente ainda tem a segunda parte, que vai ser o preenchimento aqui das laterais. Pra ficar com aquela pontinha, sabe? Então, daqui em diante, eu só vou adiantar e logo eu volto aqui junto com vocês. Ó, gente, então, eu já adiantei todo o meu processo até aqui, contando por argolinhas, deu no total oito. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas, pode ser que vocês tenham feito aí com outro tamanho de pérola, então, a gente vai medir na régua. Esse tamanho aqui é um tamanho padrão para adulto, tá bom? Como é uma pulseira de fecho, eu fiz com o tamanho mais ou menos, depois a gente vai deixar o espaço, né, pro nosso fecho. Então, eu fiz o tamanho do meu braço, mais ou menos aí, ó, com aproximadamente 17,5 cm até aqui. Mas, ainda falta a gente fazer o acabamento aqui da pontinha, que seria essa argolinha onde vai o nosso fecho, eu vou fazer aqui também. E depois a gente vai voltar a preencher toda essa lateral, tá? Com as pontinhas, e isso vai acabar diminuindo a nossa pulseira, tá? Então, por isso que eu fiz um pouquinho maior, porque geralmente quando a gente vai fazer uma pulseira, a gente faz aí um e meio menor do que o nosso braço pra tá colocando o nosso fecho depois aí no final. Mas eu fiz esse tamanho que vai dar super certo aí. Então, agora, eu vou tá colocando aqui agora no meu fio cinco pérolas da número três, pra gente já deixar a parte onde vai o nosso fecho e as nossas argolinhas. Cinco pérolas de três milímetros, certo? Pode ver que o meu fio já está saindo por dentro dessa última lá do topo, ó. Essa branca, essa última lá, ó. Da onde está saindo aqui o meu fio, eu já volto por trás novamente e já vou dar continuidade com os preenchimentos aí das laterais. Fiz isso, aí vai ficar assim que depois a gente vai tá colocando o nosso fecho. Agora, da onde está saindo aqui a minha agulha, eu vou entrar sempre por dentro de duas em duas. Então, aqui eu já entro por dentro dessas duas aqui da lateral. Entrei por dentro de duas. Pode ver que ela está por dentro das cores douradas. Então, na hora que tá na cor dourada, a gente vai colocar mais uma dourada aqui nesse meinho, tá? Pra dar aquele efeito daquela pontinha. Fechou? Vou colocar aqui, então. Mais uma pérola dourada, certo? Está saindo aqui meu fio de um lado. Aqui desse outro lado aqui por dentro dessas duas, essas próximas duas aqui douradas, eu passo por dentro dela novamente, certo? Ó, passo aqui por dentro dela. E daí, eu já passo por dentro dessa branquinha aqui do meio, até sair por dentro aqui, ó, dessas duas aqui do outro lado, certo? Primeiramente, a gente vai preencher a parte aqui das douradas e depois volta preenchendo as branquinhas também a mesma coisa, ó. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Vai ficar com esse biquinho aqui do lado. Igual eu falei pra vocês, eu preciso sair lá do outro lado. Já entra por dentro dessa branca. E já passo aqui também por dentro de duas douradas aqui do outro lado, ó. Duas pérolas douradas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa nesse meio dessas douradas, colocando mais uma dourada. Uma dourada. E daí aqui, ó. Entro novamente, ó. Tá saindo aqui por dentro dessas duas, essas próximas duas da frente, onde eu vou entrar com a minha agulha, ó. Entro por dentro de duas e vou puxar. Puxo bem, ó, pra dar aquele efeito bem legal aí na nossa pulseirinha, ó. Já tem que sair aqui no meio aqui agora, com a minha agulha. Então, já entro por dentro dessa branquinha. E já passo por dentro aqui, ó, de duas douradas. E aqui, novamente, eu vou tá colocando mais uma dourada. Ó, mais uma dourada. E aqui, novamente, o mesmo processo. Passa aqui por dentro de duas, ó, duas douradas. E vou puxar. Vou dar uma puxadinha aí pra ela dar uma encaixadinha aqui no meio, tá bom? Ó. Aí vai ficando assim, ó, com este efeito aqui, tá vendo? Agora, daqui de onde está saindo, eu vou andar até chegar por dentro dessas douradas e assim por diante. Ó, gente. Então, eu já fiz todo o preenchimento aqui atrás. Minha agulha está saindo aqui, ó, por dentro dessas últimas douradas aqui, ó. Tá? Então, tô saindo aqui no meio. Vou fazer essa daqui junto com vocês, ó. Tinha feito, ó. Sempre intercalando os lados, um lado para o outro. E aqui, pra finalizar esse lado, vou colocar mais uma dourada aqui na minha agulha, número 6. Tá saindo aqui no meio dessas douradas e eu entro nessas próximas douradas aqui da frente, ó. Agora, a gente vai trabalhar com a branca, fazendo o preenchimento aqui no meio, ó, dessas corzinhas brancas. Então, passa aqui por dentro. E eu vou andar com a minha agulha lá do outro lado. Aqui eu puxo, ó, pra deixar certinho. Tá? E aqui eu já entro por dentro dessa branca. E já saio aqui por dentro de duas brancas aqui desse outro lado, ó. Então, aqui, ó, eu andei com a minha agulha por dentro dessas três brancas. E eu preciso sair aqui no meio dessa lateral aqui na corzinha branca aqui novamente. E vou agora preenchendo com a cor branca. Mais uma branca número 6 agora. Tá saindo aqui por dentro dessas duas no meio. E agora, eu preciso andar com a minha agulha até chegar aqui no meio aqui dessas brancas aqui novamente. Então, da onde está saindo aqui meu fio? Vou andar por dentro de uma, duas, três, quatro, cinco pérolas à frente na cor branca. Pra gente fazer o próximo preenchimento lá do outro lado. Tá, ó. Opa. E aqui, ó, só puxar, ajeitando aí nossa pérola. E aqui desse outro lado. A gente lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, vai ficando com esse efeito bem legal com esse biquinho aí, né? Nas laterais aí do nosso bracelete aí, da nossa pulseira, né? Ó, então, eu entrei por dentro aqui de mais duas, tá vendo, ó? E eu preciso sair aqui no meio. Aí, vai ficar assim, ó, bem no meio. Coloco novamente aqui mais uma branca agora novamente. Na número 6. Mais uma branca. E aqui, eu vou tá saindo aqui desse lado, desse outro lado aqui. Eu vou entrar até sair aqui novamente no meinho aqui e colocar mais uma branca. O processo é sempre o mesmo. Igual a gente fez com as douradas, a gente está fazendo com as branquinhas, tá? Daqui em diante, novamente, eu vou adiantar o vídeo pra não ficar muito longo. O processo é sempre o mesmo, tá? Então, saí aqui novamente no meio dessas branquinhas. E vou colocar aqui também, ó, mais uma branquinha pra ficar assim, ó, com esses biquinhos. Se vocês viram que não encaixou a pérola ali, ó, se não assentou, é só dar uma arrumadinha. Só ir puxando o fio que ela se organiza aqui, tá bom? Então, daqui em diante, eu vou adiantar até chegar aqui, ó, nesse último preenchimento. Onde a gente vai estar arrematando aí o nosso fio. Ó, gente, então, já adiantei também, ó, todo o meu processo preenchendo também essas corzinhas branca, tá, ó, ficando assim dessa forma. E agora aqui, a gente vai preencher, eu vou preencher a última aqui junto com vocês e já arrematar aí o nosso trabalho. Então, eu vou colocar aqui a última branca. Meu fio está saindo aqui de um lado e eu entro aqui por dentro aqui, ó, dessas outras brancas aqui. A questão de arrematar, a gente, vocês arrematam no lugar que vocês acham melhor, onde vocês se sentirem mais confortável, ó. Então, eu passei aqui por dentro de todas essas brancas. E aqui, ó, do outro lado, eu vou achar um lugar, então, pra mim arrematar aí o meu trabalho. Então, eu vou andar por dentro de mais uma aqui dourada e vou tentar arrematar aqui mesmo, tá? Então, aqui eu vou dar só uns três nozinhos mesmo. Ó, aqui no meio dessas douradas aqui agora, ó, eu passo aqui por debaixo, dou o meu primeiro nozinho dessa forma aqui, ó. No meio aqui dessas douradas. E aqui, novamente, eu vou dar mais dois já pra gente poder arrematar. Então, um e dois aqui por dentro aqui, ó, do mesmo elo. E vou puxar. Puxei, eu já entro aqui, ó, do lado onde está o meu nó, eu entro aqui, ó, por dentro dessa aqui dourada frente, pra mim tentar esconder esse nozinho. Ó, uma puxadinha aqui de leve, eu consigo esconder esse nozinho. Agora sim, eu venho e vou arrematar aí meu trabalho, ó. Vou cortar meu fio e já está pronto o nosso pulseiro. Agora aqui é só o acabamento mesmo, colocando o nosso fecho. Olha que bonitinho que ficou, que perfeição de pulseira, minha gente, olha isso. Agora aqui a gente só vai colocar aqui os nossos, nas nossas argolinhas e o nosso fecho, tá? Então, aqui eu vou pegar, ó, todas as minhas argolinhas. Pra fazer esse processo, eu aconselho vocês a trabalhar com a argolinha da número seis, tá? Porque eu só tenho a número cinco aqui e a número cinco, ela fica muito apertadinha pra passar. Então, aqui eu vou abrir um pouquinho mais ela, daí, ó, em um dos lados eu passo assim, ó, por dentro aqui, ó, dessa argolinha da número três. Vem com o meu fecho par, já passa aqui antes de apertar, ó, minha argolinha. E agora sim eu consigo apertar, sempre aperto bem, passando aí um pouquinho, pra não correr o risco de soltar. Então, eu faço esse processo e daí vai ficar assim, ó, um dos lados vai ficar com esse acabamento aqui, ó, nosso fecho. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado aqui também. Só que daí esse outro lado eu vou colocar duas, por quê? Porque igual eu falei pra vocês, eu, a argolinha número cinco, ela é muito pequena. Então, por isso que eu gosto de tá colocando duas. Mas, dependendo do tamanho que você estiver trabalhando, não tem necessidade de tá colocando as duas, tá? Agora aqui eu vou colocar a outra, pra gente já finalizar aí o nosso trabalhinho. Muito bonitinha essa pulseira. Usem, gente, e abusa a imaginação de vocês em relação às cores. As cores das pérolas, que vai ficar bem legal. Eu queria fazer na cor prata, mas eu não tinha as pérolas prata. E é sempre bom fazer em duas cores, pra ficar, dar um charme aí pra nossa pulseira, um diferencial aí pra nossa pulseira. Certo? Então, ficou assim, ó, as argolinhas aqui do outro lado. E desse outro lado o fecho, onde a gente vem, ó, e prende assim, ó, bem prática aqui também, ó. Ó, abro o meu fecho dessa forma, e do outro lado eu venho aqui, ó, e passo por dentro aqui da argolinha, ficando com este acabamento aqui atrás, certo? Olha isso. E olha a perfeição aí dessa pulseira, minha gente. Olha isso, que perfeito que ficou. Ó, gente, daí o tamanho total dela, vou mostrar aqui, novamente, aqui pra vocês não terem dúvida das, né, porque daí vocês medem antes de fazer, pra ser compatível aí com o braço de vocês, com o braço da cliente. Ó o barulho. Então, aqui, gente, ó, do meu fecho até essa última argolinha, deu aproximadamente 17 centímetros aí de pulseira, certo? E, ó, fica um encanto aqui no braço, não vou nem prender, eu só vou mostrar aqui pra vocês como que ficaria aqui no braço. Olha que bonitinho que fica, perfeito, certo? Então, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!